Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ayrton Silva, o seu amigo brasileiro vivendo na Romênia. Então pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês um dos pratos tradicionais aqui da Romênia, tá bom? É bem simples, mas só para vocês verem um pouco a diferença, tá bom? Vamos lá então? Então pessoal, aqui hoje o nosso almoço vai ser um almoço bem tradicional romeno e agora a Lumi vai estar preparando uma carne, é uma carne de porco e ela vai estar condimentando bem estilo romeno e primeiro ela vai estar condimentando a carne de porco, aí depois o nosso acompanhamento eu vou mostrar para você depois, tá certo? Aqui está a nossa gaveta de temperos, a gente gosta muito de temperos e aqui está a nossa gaveta e ela vai pegar esses temperos romenos e vai temperar a nossa carne, temperar a nossa carne de porco. Aqui na Romênia a gente come muita carne de porco, carne de vaca, carne de boi, raramente se come porque é muito diferente das carnes de vaca do Brasil. Do Brasil a nossa carne é bem molinha, bem gostosa, dá para fazer todo tipo de comida com carne de vaca, dá para fritar o nosso famoso bife, então é muito, muito jóia a nossa carne lá. Mas aqui na Romênia não se come muito carne de vaca, só se for uma carne de bezerro, uma carne de vaca bem novinha e ainda assim é bem dura a carne. Então por isso a gente come muita carne de porco, a gente come muita carne de pui, quer dizer, de frango e também de peixe. Peixe mais raramente, mas come também, tá certo? Então é isso aí, ela já condimentou a carne, depois eu volto para você mostrando como vai ser o nosso prato, a nossa garnitura, digamos assim. Que não vai ser arroz como é o no Brasil. Tchau! Oi pessoal, voltei. Vou aproveitar que ainda o almoço está sendo preparado, eu quero mostrar para vocês um pouquinho como é aqui na Romênia. Essa porta aqui que vocês estão vendo, a gente chama de camara. É uma porta onde a gente deixa as comidas para o inverno. Por exemplo, a gente faz armazena para o inverno, picles, aqui ainda não tem, porque eles não começaram a fazer ainda. Porque a gente deixa os ovos da galinha que a gente tem no quintal também. Mas está bagunçado ainda, porque ainda a gente está no verão, eles começam a fazer isso agora no inverno, agora no outono. Então a gente guarda todo tipo de picles, né? Cebola, pimentão, todo tipo. É muito gostoso, muito interessante. Aí é só eu vir aqui no inverno, porque aí aqui fica bem frio mesmo, né? A gente vem no inverno e leva para casa e come. Bem gostoso. A temperatura aqui na Romênia chega a 30 graus abaixo de zero. Eu já peguei até 38 graus abaixo de zero. Aqui a gente tem uma parreira, né? Pode ver que tem bastante uva já. Esse aqui é o nosso quintal. Aqui de casa tem uma horta. A minha sogra também, ela cria galinha aqui. É bem gostoso. Olha lá, as galinhas todas aqui. Nossas amiguinhas que nos dão ovos todos os dias. Nossas amiguinhas, não é mesmo, amiguinhas? Tudo bem com vocês? É? Amo vocês, viu? Porque eu amo os ovos que vocês deixam todas as manhãs lá para a gente, tá? Aqui é a horta. É a nossa horta. É a horta da minha sogra, mas a gente fala que é a nossa horta, porque a gente aproveita tudo que tem nela. Aqui tem essas pimentas aqui, ó. Essas pimentas, dá para você ver? Esses pés de pimenta. Essas pimentas, elas ardem demais. Mas eu amo essas pimentas. Eu gosto muito de comer todo tipo de comida com pimenta. Aqui eles fazem uma sopa que eles chamam de chorba. E aí eu gosto de comer a tomate chorba com pimenta. Olha os tomates aqui. Olha. Salud! Então tá aí, Tio. Aí, Tio. Aqui é a nossa horta. Então tem vários tipos de coisas. Aqui são as pimentas. Essas aqui é mais pimenta de gosto. Elas não ardem tanto. Então, gostosas também. Olha, eu não vou falar para vocês exatamente tudo que tem aqui, porque eu não sei o nome. Eu sou da cidade, eu não sou muito com horta, mas eu estou vendo ali, ó. Tem umas abóboras caindo ali no chão. É interessante. Aqui é uma macieira, né? Olha só. As maçãs aqui são muito gostosas. Aqui mais um pé de tomate. Esses tomates são deliciosos. Totalmente diferentes daqueles tomates que a gente compra no supermercado. Claro. Sem agrotóxicos, nada daquilo. Então é muito gostoso. Tem os pés gostosos aqui. Tem batata. A gente pega as batatas daqui também, ó. Mais pimenta ali. Um pé de pimenta. Tem batata. Tem pêssego. Um pé de pêssego. Né? Então é bem gostoso. Bem legal mesmo. Olha aqui. Mais maçãs. Isso é muito joia. Então essa aqui é a horta da minha sogra. A nossa horta, né? Gostosa. Eu aproveito muito dela. Muito mesmo. Bonito, né? Ali dentro também, ó. Tem um tipo de uma estufa. Aquela casa lá. É porque quando está muito frio, aí ela deixa algumas coisas lá dentro. Ó. Cenoura. É muito gostoso por aqui. Muito joia. Então é que essa aqui é a nossa horta. Minhas amigas galinhas de novo. Tchau pra vocês, meninas. Tchau. Boa tarde pra você também. Aqui, esqueci de mostrar pra vocês. Aqui o meu cunhado. Ele usa a lareira na casa dele. Porque é muito frio. Então tá aqui as madeiras. Pra usar na... Quando chegar o frio, né? Tudo isso aqui é pra ele usar. Pra queimar lá na... Na casa dele, né? Porque é muito frio. Na minha casa, na da Lume, a gente usa aquecedor central. Então a gente só liga o negócio e já era. A gente não tem mais problema nenhum. Aqui é mais uma cozinha que a gente tem. Pra não fazer muito cheiro dentro de casa. Aqui está a Lume fazendo alguma coisa. Uma cozinha que a gente tem. Quando não quiser fazer... Dar aquele cheiro dentro de casa. Porque eles têm algumas comidas tradicionais que fazem. Que tem que dar uma... Assar um pouco. Por exemplo, o pimentão. Esses pimentões aqui. Ela vai assar no fogo. Porque eles são um tipo de comida tradicional que tem também. Que eu vou mostrar pra você também. Aí ele assa no fogo. Coloca tipo uma... É... Como é que chama isso aí? Uma assadeira. É... Isso aqui que vocês estão vendo, ó. Eu esqueci o nome agora em português. Aí coloca... E... Na chapa. Tipo uma chapa. Olha só. E vai colocando os pimentões assim. E assim vai ser... Como chama a Lume? Salata. Pimentão... Ardeicópte. Ardeicópte. Aí vai ser um ardeicópte. E é gostoso demais. Aí ela faz... Tipo uma salada de vinete. Que a gente chama. Uma salata... Muito boa. Muito boa mesmo. Que na verdade não vai ser isso. Não. Essa é outra coisa. Não é salada de vinete. Salata de ardeicópte. Salata de ardeicópte. Aham. Então vai ser uma salada... Uma salada... Salada de pimentão. Muito gostoso. Assim... Tipo assado. Sabe? Fica muito gostoso. Então isso aí é mais uma tradição daqui da Romênia. Ok, gente? Depois eu volto pra mostrar pra você... Qual vai ser o acompanhamento. E quando estiver bonitinho pronto eu mostro pra vocês. Beijo. Tchau, tchau. Gente, por favor. Não esqueçam de deixar o like de vocês que é muito importante pra mim. Não esqueça de se inscrever no nosso canal que sempre vai ter novidades excelentes de viagem culinária e cultura aqui no meu canal do Ayrton Silva no mundo. Ok? Beijo. Tchau. Tchau. Vou mostrar pra vocês mais um pouquinho como é que ela faz o ardeicópte. Ou seja, é... Esse pimentão assado, frito, ela tira daqui, né? De onde vocês estão vendo desse tipo de chapa. E coloca aqui. Aí depois vai fazer mais alguma coisa. Ela vai tirar a casca. Olha, isso aqui é tudo no nosso quintal. Da nossa horta, na verdade. Ela vai colocando assim. E depois tira a casca. Interessante, não? Prontinho. Tchau, tchau. Bom, agora eu vou mostrar um pouco pra vocês o processo, né? Do nosso almoço de agora. A Lumi tá fritando umas costelinhas de porco pra gente comer. Aquela costela que você viu ela temperando. Então ela vai temperar, vai fritar essa costelinha de porco. Aí daqui a pouco ela vai fazer um prato também, que é o acompanhamento. Se não vai ser arroz, dessa vez vai ser o que a gente chama de mamaliga. Mas depois a gente vai mostrar pra vocês como é feita a mamaliga, tá bom? Então já já eu volto pra mostrar pra vocês. Eu acho que as costelinhas estão sendo fritas. Delícia. O cheiro tá bom demais aqui. Bom demais. Vem almoçar com a gente. Pega um avião. Vem aqui pra Romênia. Tá bom? Então já já eu mostro mais. Tchau. Então pessoal, agora a Lumi vai tá fazendo o nosso acompanhamento, que é a mamaliga. Que a gente vai ter pro almoço hoje. Então Lumi, fala pra gente assim, como é que é o nome dessa comida que a gente vai tá comendo hoje? Mamaligutza com costiça pra jita. Mamaligutza com costiça pra jita. A mamaliga é feita com uma farinha de milho, né? Tá. Ela é feita com a farinha de milho. Aí faz tipo uma polenta, mas não chega a ser uma polenta. Porque você não coloca sal nem nada, né? Ou coloca um pouquinho? Um sal. Coloca um pouquinho de nada de sal. Mas a gente costuma comer mais com aquele molhinho da carne. E coloca por cima e fica gostoso. Então essa é a mamaliga. Mamaliga aqui da Romênia. É uma comida bem tradicional. Todo romeno, ou quase todo romeno. O 99,9% do romeno gosta de comer mamaliga. Então isso aí é uma comida. Eles não comem um arroz e feijão como a gente. Na verdade se eles comerem um arroz, eles não comem um feijão. Se eles comem um feijão, eles não comem um arroz. Eles não misturam os dois como nós misturamos, entendeu? Então esta é a mamaliga. Daqui a pouco quando estiver pronta, eu vou mostrar pra vocês. Ok? Então já já vai estar pronto. Bom, enquanto a Lume está fazendo a mamaliga, terminando assim, eu estou colocando a mesa. Tá certo? Então a gente volta já já. Só pra vocês darem uma olhadinha na nossa cozinha hiper super colorida. A gente gosta de cores. Então aí está a nossa cozinha. Tá certo? Então tchau, tchau. Volto já já. Com o prato pronto pra você ver como fica. Pronto pessoal. Então o nosso almoço de hoje está pronto. Nosso almoço, um dos pratos tradicionais romenos. Aqui está a mamaliga. Está saindo fumaça como você está vendo. Aqui está a nossa costelinha de porco. E a nossa salada de pimentão assado ali na chapa. Então esse é o nosso almoço de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aí se você achou interessante a comida aqui da Romênia. E é isso aí. Agora a gente vai almoçar. Boa apetite pra nós. Boa apetite pra você que logo logo vai almoçar também. Sei que no Brasil agora é cedo. Então o nosso lema aqui da casa, olha, é exatamente o que está escrito aqui. As pessoas que amam comer são sempre as melhores pessoas. Tchau, tchau pessoal! Tchau! Tchau!